E aí povo, beleza? Pro nosso modern de hoje, eu trago o GR Tron Um deck ótimo pra tecer criaturas pesadas em poucos turnos O grande segredo desse deck é conseguir colocar em campo os 3 terrenos de Urza Que são a mina de Urza, terreno que gera um incolor Porém, se você controlar a mina, a torre e a usina de Urza Em vez disso, ele adicionará 2 incolores à reserva de mana A torre de Urza, que gera um incolor E se você controlar a mina, a torre e a usina de Urza Em vez disso, ela adicionará 3 incolores à reserva de mana E por último, a usina de Urza Também gera um incolor E se você controlar a mina, a torre e a usina de Urza Em vez disso, ela adicionará 2 incolores à reserva de mana Ou seja, se você controlar os 3 terrenos Ao mesmo tempo, você terá o potencial de adicionar 7 manas incolor à sua reserva de mana Isso no terceiro turno Além dos terrenos de Urza, nós também temos 2 montanhas e 3 florestas Para ajudar com nossas outras mágicas que serão coloridas E podem ajudar tanto a buscar os terrenos como controlar um pouco o jogo E temos também 2 cemitério pandanoso assombrado Terreno que tem dinheiro incolor E pagando 3, sacrificando ele Pegaremos uma criatura aleatória do nosso cemitério E colocaremos isso em nossa mão A lista de criaturas é simples Contamos com uma cópia do Anjo de Platina Criatura Artefato do tipo Anjo de custo 7 4x4 Com Voar E enquanto ele estiver em jogo Nós não podemos perder o jogo E o oponente não pode ganhá-lo O que apesar dele não ter um poder muito grande Enquanto ele estiver em jogo Nós podemos ficar tranquilo Temos também 2 cópias do Ruina de Balagued Criatura incolor de custo 7 Eldrazi 7 barra 5 E toda vez que ele atacar O jogador defensor vai exilar 2 permanentes que ele controla O que além de poder causar um ótimo ataque no quarto turno Ainda vai remover os recursos do nosso oponente E para fechar a lista de criaturas Temos 3 cópias do Triturador de Ulamog Criatura incolor Eldrazi De custo 8 8 barra 8 Ele possui Aniquilador 2 Ou seja Toda vez que ele atacar O jogador defensor sacrifica 2 permanentes E ele ataca todo turno Se estiver apto Ou seja Assim como o outro Eldrazi do deck Ele vai causar um bom ataque E irá reduzir os recursos em campo do oponente Para nossas não criaturas Contamos com 4 cópias de Agitações do passado Feitiço verde De custo 1 Que permite que você Olhe os 5 cards do topo do seu Grimório Então você pode Revelar um card incolor entre eles E colocar em sua mão E o resto vai para o fundo do Grimório Em qualquer ordem Isso permite que você Tanto Coloque um dos terrenos Que você precise em sua mão Como nossas criaturas E a maioria de nossas cartas do deck Temos também 4 cópias de Auspício Silvestre Feitiço verde de custo 2 Que permite que você procure Qualquer terreno em seu Grimório E coloque isso em sua mão E em seguida Embaralhe o seu Grimório Novamente Ajudando a procurar Nossos terrenos chaves O mais rápido possível No verde Ainda contamos com 4 cópias de Explorar Feitiço verde De custo 2 Que permite que você Jogue um terreno extra Nesse turno E ainda Compre um card Fechando o ciclo De cartas coloridas Temos 4 cópias De Pirocrasma Feitiço vermelho De custo 2 Que causa 2 danos A cada criatura Podendo assim matar A maioria de criaturas De decks Agros Que podem ser Um inconveniente Para o nosso deck Até que começamos A descer nossas criaturas O deck Ainda contém 4 cópias de Mapa da expedição Artefato de custo 1 Que pagando 2 Sacrificando ele Procuramos qualquer terreno Do nosso Grimório Colocamos em nossa mão E em seguida Embaralhamos Embaralhamos Nosso deck Como o deck Basicamente gera Mana em color E nós Em poucos casos Precisaremos de Mana colorida Temos algumas coisas Para corrigir Essa curva de mana Que seriam 4 Esfera cromática Artefato de custo 1 Pagando 1 E sacrificando ela Adicionamos Mana de qualquer cor E ainda Compramos uma carta E também temos 4 cópias De estrela cromática Artefato também De custo 1 Pagando 1 E sacrificando Adicionamos Mana de qualquer cor E Quando ela vai Para o cemitério Por qualquer motivo Compramos uma carta Temos ainda 3 cópias De Prisma profético Artefato de custo 2 Que ao entrar em jogo Compramos uma carta E pagando 1 Virando ele Adicionamos Mana de qualquer cor Para nos Para nos Protegermos um pouco Temos 2 cópias Do Orbe Espanta Bruxa Artefato de custo 4 Quando ele entra em jogo Destrói todas as Maldições Que estejam Anaxadas A Controlador E Ainda temos Resistência Magia O que impede Que nós Sejamos Alvos Mágicas O que é Ótimo Contra Burnies E Fechando a lista Temos 2 cópias Do Escraviza Mentes Artefato Lendário Eles Entram É só correr Para o abraço E acabar com o O componente O mais rápido possível Espero que tenham gostado E até a próxima Temos 2 cópias Temos 2 cópias Temos 2 cópias